No universo multimídia ávido pelo consumo e quase congestionado pelo excesso de conteúdo de toda a natureza, o Supremo Tribunal Federal conquistou um espaço privilegiado. Rádio, televisão, portal de notícias, participação nas redes sociais, publicações. Hoje o Poder Judiciário está mais perto da sociedade brasileira. Cidadãos, estudantes, advogados, juristas, todos têm à disposição um espaço de comunicação democrático e aberto onde é possível encontrar informações essenciais para o bom exercício da cidadania. Na internet, o portal do Supremo Tribunal Federal traz informações institucionais, as notícias do dia a dia, um acervo quase ilimitado de conteúdos técnicos e canais de prestação de serviços à população. É possível acompanhar processos, fazer pesquisas técnicas e bibliográficas e emitir certidões. Ao acessar a página www.stf.jus.br, o internauta credenciado e com certificação digital navega em ambientes seguros e com privacidade para visualizar as versões eletrônicas dos processos que tramitam no Supremo. No site também há uma área especial para promover a interação do Supremo Tribunal com as demais cortes constitucionais de todo o mundo. É o Portal Internacional. Seu conteúdo é apresentado em três idiomas, inglês, português e espanhol. Além de todo o conteúdo institucional, há também os acordos e convênios de cooperação internacional dos quais o Supremo Tribunal faz parte. O Fórum de Cortes Supremas dos Países do BRIC, a Comissão Europeia para a Democracia Através do Direito, Comissão de Veneza, a Conferência Ibero-Americana de Justiça Constitucional, a Conferência das Jurisdições Constitucionais dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, e o Fórum de Cortes Supremas do Mercosul. Nesta área de cooperação internacional, o público encontra os protocolos de intenção desses acordos, a jurisprudência selecionada das cortes que os integram, links para bases de dados de instituições internacionais e informações sobre as atividades do STF. E na internet, o STF vai além. Pelo Twitter, mais de 60 mil internautas seguem o portal do Supremo. Diariamente são postadas cerca de 10 manchetes que remetem os seguidores ao site, onde está a cobertura completa dos julgamentos mais importantes. O Brasil é o primeiro país do mundo a transmitir ao vivo as sessões de julgamentos do Poder Judiciário. A TV Justiça prima por uma programação informativa e cultural, transmitindo noticiários com foco nas decisões da Justiça, cursos à distância, programas sobre direito do consumidor, sobre a atuação do Ministério Público, da Justiça Eleitoral e outros diversos temas de interesse geral. O acervo audiovisual, catalogado e organizado de forma acessível, formam um arquivo com mais de 10 mil horas de conteúdo próprio. A TV Justiça chega a todo o território nacional com qualidade digital transmitida pelo sistema cabo via satélite e em canal aberto para cidades como Brasília e São Paulo. E mais, a TV Justiça pode ser assistida 24 horas pela internet. Ao entrar no site www.tvjustiça.jus.br o internauta tanto pode assistir a programação da TV online como baixar seus programas favoritos. Em 2002, quando foi inaugurada, começou produzindo 18 horas de programação. Hoje, em 2011, são 24 horas no ar com cerca de 60 programas entre produções próprias e de instituições parceiras. Recentemente, a TV Justiça deu mais um passo rumo à modernização e lançou seu primeiro canal subsidiário em sistema de multiprogramação, o Ponto Justo, que oferece um menu de conteúdos didáticos integralmente dedicados à educação jurídica. Programas educativos, como o Saber Direito, o Caderno D e o Prova Final levam a estudantes do país inteiro importantes temas de diversas áreas do direito. O Prêmio Engenho de Comunicação, promovido em Brasília desde 2004, elege anualmente profissionais e veículos de comunicação em imprensa. Em 2010, foi a vez de reconhecer a qualidade do trabalho da TV Justiça. Essa premiação ao ministro Marco Aurélio, por três razões. Em primeiro lugar, que foi ele que, na condição, no exercício da presidência da República, sancionou a lei que permitiu a criação da TV Justiça. Em segundo lugar, porque foi sob sua presidência que se implantou a TV Justiça. E em terceiro lugar, porque neste dia comemoram os 20 anos de presença do ministro Marco Aurélio na Suprema Corte. Parabéns, ministro, e muito obrigado a todos. Apostando na inovação, o Supremo também divulga uma programação atualizada semanalmente no YouTube, o portal audiovisual mais acessado do mundo. Por um convênio com o Google Brasil, além do YouTube, o Supremo poderá utilizar outras ferramentas como o Google Moderator, onde é possível veicular eventos e interagir com os internautas em tempo real. No YouTube, o Supremo Tribunal Federal já registrou mais de 4 milhões e meio de exibições de vídeos, programas, audiências públicas e entrevistas. O STF também criou a Rádio Justiça, que faz a cobertura das atividades de todo o Judiciário Federal e transmite conteúdo sobre cidadania e direito. Programas como Espaço Forense, Justiça em Movimento, Giro pelos Tribunais, Justiça em Cena e até um programa para crianças chamado Aprendendo Direitinho estão no seu dia a dia. A rádio também já foi premiada pela Unicef como a melhor em programação infanto-juvenil. Compromisso com a cidadania, a modernidade, a educação e o desenvolvimento da nação. É com este espírito que o Supremo Tribunal Federal se comunica com milhões de brasileiros e com o mundo. Aprendendo Direitinho Obrigado.